O que é isso? É uma ficção ou é uma autobiografia? Não demorou para que eu obtivesse a resposta. E foi justamente aqui, nesse diário, que é uma ficção sobre mim. É, mesmo que na prática não seja. E se alguém me pergunta como é que foi meu fim de semana, eu digo que foi? Bom, mas a vontade é dizer que foi normal. Marcones e Marcones, Canos e Conexões, bom dia. Bom dia, eu sou meio coach na empresa. Sério? Sabe que aqui não é só burocracia não. Bom dia para o motorista depende do meu humor. Só me resta olhar o mundo de cimento lá fora, numa tentativa de curiosidade. só a curiosidade só o de ter. Eu sou uma secretária. Uma ótima secretária. No meu ponto de vista. Bilingue. Já disse isso? Portuguesa é italiano. Tá bom. Quero improviso venivo ao vento rápido, Tá no mundo? Vou lá-re. Oh, cantare. E você? Vem! Dói. É a menopausa. Ai. Ao RH Acabei de ser Demitida Mas Tudo passa Adeus Marcondes E Marcondes Canos e conexões Ah não Mas a minha pipoqueira vai comigo Recomeçar 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 A CIDADE NO BRASIL